Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 28 de setembro. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, Carla, o presidente Michel Temer recebe parlamentares no período da manhã aqui no Palácio do Planalto. E à tarde ele participa de uma grande reunião com ministros, entre eles os da área econômica. Participam desse encontro às duas e meia da tarde os ministros Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, Henrique Meirelles, da Fazenda, Diogo Oliveira, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência e Gilberto Occhi, presidente da Caixa Econômica Federal. E ontem o governo realizou o leilão de quatro usinas que até então eram administradas pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. O leilão arrecadou mais de 12 bilhões de reais e superou as expectativas do governo em quase 10%. O dinheiro vai reforçar os cofres da União. Os chineses ficaram com a usina de São Simão com o pagamento de mais de 7 bilhões de reais. O ágio chegou a 6,5% em relação ao mínimo definido para o leilão. Os franceses venceram a disputa pela usina de Jaguara ao oferecer mais de 2 bilhões de reais com um ágio de 13,59% e pela usina de Miranda, oferecendo 1 bilhão e 360 milhões de reais com um ágio de 22,4%. Já os italianos arremataram a usina de Volta Grande com mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais e ágio de 9,84%. Ao final do leilão, investidores comemoraram o resultado. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o Brasil resgatou a confiança do mundo. Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. O leilão das usinas da Semig rendeu 12 bilhões e 130 milhões de reais, acima da expectativa do mercado, disse o presidente. E o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, comemorou o resultado do leilão. Foram três empresas diferentes que arremataram as usinas. Tivemos aproximadamente 10% de ágio e foi arrecadado 12,1 bilhões de reais, se não me engano. Então, eu acho que pelos números por si só, pelo ágio, uma empresa que chega agora com investimento de maior porte no país e outras duas que já são antigas, conhecedoras do setor elétrico brasileiro, redobram e aumentam também a sua aposta, mostrando que o caminho trilhado nessa área de infraestrutura do governo tem sido aprovado por aqueles que investem e vão continuar investindo no país. E o leilão de blocos de petróleo e gás no Rio de Janeiro rendeu 3 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos, a maior arrecadação em uma rodada de licitações na história. 32 empresas nacionais e internacionais participaram do leilão. Foram ofertados 287 blocos para exploração de petróleo e gás natural em nove bacias brasileiras. No total, o leilão rendeu 3 bilhões e 800 milhões de reais em bônus de assinatura, um valor recorde. A ideia do governo com os leilões é ampliar a produção brasileira, dar oportunidades às pequenas indústrias e descentralizar o investimento exploratório no país, além de estimular o desenvolvimento de bens e serviços locais, com foco na geração de emprego e renda. Um dia extremamente importante para a economia brasileira, para tudo aquilo que nós acreditamos que significa o esforço de retomada do crescimento econômico, a superação da mais grave crise econômica da nossa história e uma perspectiva real, concreta, de nós trazermos para o século XXI todo o esforço de explorar o nosso potencial econômico, o nosso potencial energético, a vitalidade, a força do empreendedorismo brasileiro em um setor que é importante para o país, mas, sobretudo, fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Esse leilão representa o início da retomada dos investimentos no setor, mais do que isso, representa o início da retomada após a maior crise que o setor de petróleo e gás já passou no Brasil. Mas, vamos sair com esse leilão, com os próximos leilões da pior crise que nós já vivemos no setor de petróleo e gás no Brasil para a maior retomada já vista, a maior transformação já vista na indústria desde que a indústria do petróleo é relevante no Brasil nos anos 50. Do total de blocos leiloados, 37 foram arrematados, sendo 5 na Bacia do Parnaíba, na região Nordeste, 1 na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, 1 na Bacia de Santos, na costa do Rio de Janeiro, 7 na Bacia do Recôncavo Baiano, 1 na Bacia do Paraná, 10 na Bacia do Espírito Santo, 4 na Bacia Sergipe Alagoas e 8 na Bacia de Campos, nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com o calendário de licitações, que vai até 2019, o governo espera gerar 80 bilhões de dólares em investimentos ao longo dos contratos e cerca de 100 bilhões de dólares em royalties, o pagamento feito pelas empresas pelo direito de explorar o petróleo. Nós nunca tivemos um potencial tão grande para a exploração de petróleo e gás como temos hoje. O pré-sal é uma província extraordinária. Temos agora um calendário de leilões que vai ser complementado esse ano com dois leilões do pré-sal no dia 27 de outubro e que continuará nos próximos anos. Além dos leilões, teremos, pela primeira vez no Brasil, também a oferta permanente de áreas para exploração, que vai dar uma dinâmica muito maior à atividade. Com isso, teremos condições de atrair centenas de bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, que vão gerar também centenas de bilhões de reais de arrecadação e de riqueza para a sociedade brasileira. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou o leilão. Ele destacou que o rendimento de quase 4 bilhões de reais em bônus foi muito acima do esperado e a confiança está de volta. E pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou as licitações realizadas. Meirelles destacou que o leilão das hidrelétricas teve grande participação de grupos internacionais com arrecadação acima do esperado. Para o ministro, os leilões confirmam a trajetória de recuperação da economia do país com um ambiente atrativo para os investimentos estrangeiros. Meirelles disse ainda que outros leilões vão ser realizados nos próximos meses dentro de um plano para modernizar os serviços no país. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!